Música Tu bem queres eu não posso, ai ai Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Com os presos da cadeia Estão à sombra e tem vagar Esta moda do bem, tu É dançada em rumo ao mar Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Morar no centro da vila, naquela casa amarela Quando faltar uma porta, vai junto sempre à janela Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Basta viver na janela, você dizer a razão É para ver seus olhos, amor no meu coração Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai Não me intermai por favor Se for ninguém é uma louca Não me intermai por amor Eu sei que tu, ora vai, tu, ora vai, vai Ora vai, tu, ora vai, vai Eu sei que tu, ora vai, tu, ora vai, tu, ora vai, vai Tu bem queres eu não posso, ai ai